Olá, muito boa tarde pra você de casa que acompanha a programação da RIT. Começa agora o Consulta ao Doutor, programa feito pra esclarecer as suas dúvidas. E hoje, olha só, a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Por quê? Foi dada a largada no período dos vestibulares. Muitas universidades já estão com as inscrições abertas. E esse é um momento de muita ansiedade. Hoje, a gente vai aprender como equilibrar o estresse e fugir da tensão pré-vestibular. Isso mesmo. Pra nos ajudar a aprender um pouquinho sobre esse tema, a gente recebe a Priscila de Sá, que é psicóloga clínica, palestrante internacional e coach pessoal e de negócios. Membro da Sociedade Brasileira de Coaching. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Prazer te receber. Prazer o meu. Bom, tensão pré-vestibular é um termo aí que acho que é novidade pra muita gente. A gente já conhece a TPM, né, tensão pré-menstrual. A gente já falou aqui sobre a tensão pré-nupcial, no caso das noivas. Enfim, mas tensão pré-vestibular, esse nome, ainda é uma novidade. Agora, acho que todo mundo sabe um pouquinho sobre esse momento, que realmente é um momento muito de decisão, de definições e acaba, assim, trazendo bastante estresse, né? Sim, o estresse, ele é um sinal de que o seu corpo, a sua cabeça, a sua fisiologia estão se preparando pra um desafio. Então, sempre que uma pessoa tá diante de um desafio, de uma proposta nova ou de uma grande mudança, surge o estresse. A questão é como lidar com ele. Bom, a gente vai falar sobre vestibular, né, sobre os jovens que estão nessa fase aí, mas também tudo isso se aplica a pessoas de mais idade, pessoas mais velhas, não só aos adolescentes, né, que estão aí, enfim, terminando o colégio, escolhendo a profissão. A gente vai falar também das pessoas que, às vezes, estão se preparando pra um concurso, né, um concurso público, os chamados concurseiros, né, pessoas que se dedicam mesmo, que investem nessa carreira, ou até aquela pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, de repente um grande desafio, uma coisa nova. Tudo isso que a gente vai falar se aplica aí também, né? Sim, a sensação de estresse é a percepção de que há um desequilíbrio entre a exigência e a competência. Ou seja, o estresse é uma palavra que vem do mundo da física, né, e significa que o material está sendo submetido a uma pressão que pode deformá-lo. Então, na psicologia, na medicina, nós nos apropriamos desse termo da física pra explicar o que é que se passa com as pessoas quando estão sendo exigidas, quando estão diante de uma tarefa mais grandiosa, ou maior, ou que exija mais adaptação, ou que exija uma série de reformulações do comportamento, ou que exija justamente adoções de posturas novas, de competências novas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o estresse. Ele não se manifesta só fisicamente, né? Porque a gente sabe alguns dos sintomas, né? Treme um pouquinho, sua, frio, enfim, mas o estresse não se manifesta só assim, né? Exato. O estresse, ele é um conjunto de sinais, né? Então, a gente tem um botãozinho lá no cérebro, que é um botão de alarme. Ele dispara quando percebe uma ameaça, um perigo no ambiente. Detalhe, esse perigo pode ser real ou imaginário. Mas, porque o evento é neutro. O que é estressor é a percepção desse evento, né? Então, esse botãozinho dispara. A partir daí, ocorre a ativação do sistema simpático, que vai lançar no nosso organismo adrenalina e cortisol. São os hormônios do estresse. Esses hormônios vão nos preparar para dois tipos de reação. Para lutar, para atacar, ou então para fugir. Cada um reage de determinada maneira. Então, imagine que alguém entra aqui e grite fogo. Isso não vai acontecer, claro. Mas, talvez você paralise e talvez eu saia correndo. Cada um reage de uma forma. Exato, exato. Aí, de repente, entra alguém de novo e fala, não, é mentira, brincadeirinha. Mas, até aí, nossas reações já foram desencadeadas. Já tem adrenalina circulando, já tem cortisol circulando. E nosso corpo, de alguma maneira, se preparou. Esse preparo não vem só para o corpo. Vem também para todo o resto. Então, os sinais de estresse, eles também ocorrem no nível mental, no nível cognitivo. E o que acontece justamente nas vésperas de prova, nas vésperas de grandes desafios, é o branco. Ah, esquece tudo. É o branco. Porque, na verdade, o seu organismo está sendo preparado para fugir ou para lutar. Ele não está sendo preparado para distinguir entre cateto e hipotenusa, necessariamente. Então, o principal sintoma de quem está passando por uma situação estressante, no caso de quem vai submeter uma entrevista de emprego, um concurso, uma prova difícil, um vestibular, enfim, até o, no caso, o nupcial, aí, é o tal do branco. Esquece tudo. O branco. Agora, existe alguma técnica para lembrar daquilo que foi memorizado, que foi estudado? Aquilo que a gente estudou, né? Porque aquilo que não estudou, não adianta, no último momento, querer decorar tudo, porque não dá certo, né? É, exatamente. A primeira dica aí, não tem muito milagre, não. A primeira dica é se preparar. Nada substitui o preparo, nada substitui o estudo, nada substitui você ter um bom armazenamento de informações, porque a memória depende muito do quanto você é capaz de reter as informações, certo? Então, existem várias técnicas para memorização que ajudam a facilitar. Eu acho que a primeira delas, a mais importante, é você estar 100% presente no momento. Não deixe que nada desvie sua atenção dos estudos, não deixe que nada desvie sua atenção das aulas, daquilo que o professor está falando. Desliga o MSN, desliga o rádio, desliga a televisão, desliga o celular se for necessário para você estar íntegro, inteiro naquele momento de aquisição das informações. Procure adquirir as informações de acordo com a maneira como você grava melhor, de acordo com a maneira como você a retém melhor. Algumas pessoas são mais visuais, então elas gravam aquilo que veem ou aquilo que lêem. Algumas pessoas são mais auditivas, então elas recordam aquilo que elas escutam ou aquilo que elas falam logo em seguida, discutem com os colegas. E algumas pessoas são mais sinestésicas, elas aprendem fazendo e gravam também fazendo. Para essas pessoas, então, eu recomendaria a leitura andando, ou então fazer resumos. Enfim, eu acho que essa altura da vida, sendo adolescente ou sendo mais velho, você já sabe o que funciona para você. O importante é que você lance mão das táticas que funcionam para você. Se você sabe que fazer resumo funciona, faça resumos. Dê aquela lida final depois. Quanto mais sistema perceptual, ou seja, se você puder somar o visual, o auditivo e o sinestésico no momento de estudo, melhor. Você reteve essa informação em vários níveis. Ela está melhor guardada e mais fácil de acessar depois. Agora, para acessar a informação que está bem guardadinha ali, tem que baixar a ansiedade. Então, no momento do branco, tem que se acalmar que as coisas vão voltar. Exatamente. A concentração, o respirar fundo, o se tranquilizar, o silenciar, aquela vozinha chata que fica no nosso ouvido falando, você vai fracassar, o cara do lado é melhor que você. Ixi, qual é a relação com o candidato vaga? Leu a prova, não sei nada que tem aqui. São mil para uma vaga? Nossa, já perdi. Silencia essa voz. Procura escutar na sua cabeça internamente uma voz de incentivo, uma voz agradável, dizendo que você é capaz, que você se preparou, que você deu o seu melhor, que você fez a sua parte e que agora você tem que ter serenidade para mostrar tudo que sabe. Quantas provas você já fez ao longo da vida? Quantos desafios você já venceu ao longo da vida? Recorda um evento em que você foi feliz, em que você foi bem sucedido, em que você passou por uma situação de teste e que você prosperou, que você venceu. Use esse sentimento, projeta esse sentimento para o momento da prova, para o momento do concurso, para o momento do teste, traz aquele sentimento para esse momento e fala, não, eu já fui capaz uma vez, existem tantas pessoas capazes, eu sou capaz de fazer de novo, sou capaz de fazer melhor. Bom, se você de casa quiser conversar com a Priscila, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, o nosso telefone está liberado para você, é o 0-11-3337-5886. Se você quiser perguntar por e-mail, também, nosso e-mail é consulta.com.br para você mandar a sua pergunta que a gente lê aqui ao vivo, tá certo? E se você de casa quiser nos ajudar a produzir o programa, na hora também dá. Manda a sua sugestão, a sua ideia, faz o seu pedido no nosso e-mail, consulta.com.br ou através do Twitter, nosso Twitter é arroba consulta doutor. Você manda a sua sugestão, manda a sua ideia, diz o tema que você quer ver aqui e a gente procura um especialista e faz um consulta para você, tá certo? Bom, como que se faz um diagnóstico de estresse? Não aquele momentâneo que a gente sabe reconhecer, né? O coração acelerou, começou a soar frio, esqueceu tudo, aquela coisa. Mas a gente sabe que nesse período de estudos, principalmente agora, que está chegando aí na reta final, aí o aluno vê, ah, é muito conteúdo, é muita coisa, a prova é muito difícil, todo aquele, esse estresse aí do momento. Isso pode ir acumulando e trazer algum prejuízo? Como é que a pessoa pode perceber, pode se dar conta de que ela está acumulando muita coisa, de que ela está muito estressada? Primeiro as funções básicas, né? O sono altera. Então, ou a insônia ou o excesso de sono são sintomas de que a pessoa já está passando por um estresse maior. A queda na imunidade. A pessoa vive resfriadinha, parecendo que vai ficar gripada, com aquela gripe meio encruadinha, dores pelo corpo, dores musculares, tensão, rigidez nos músculos, persistente, são cefaleias, dor de cabeça tensional no final do dia, são sinais de que você está sendo submetido a um estresse sistematicamente. Existem outros sinais, os sinais, como a gente estava falando, cognitivos, os sinais mentais, a confusão mental, a perda, fuga de ideias, o raciocínio lento, os lapsos de memória, os pensamentos negativos, as expectativas negativas, o excesso de culpa, o excesso de vitimização, o excesso de arrependimento. Então, tudo que está prejudicando a sua performance, o seu rendimento, puxa, antes para mim era tão fácil gravar isso, antes para mim era tão fácil compor uma redação, agora parece que as ideias não vêm, isso é sintoma de estresse. No nível emocional, também o estresse se manifesta, de que maneira? Através da irritabilidade, através de uma maior hostilidade, você percebe que no trato com as pessoas à sua volta, você está mais ríspido, você tem menos paciência, enfim, são sintomas também de que o estresse já está chegando no nível emocional. Crise de choro, crise de riso nervoso, isso também existe, algumas pessoas riem em situações que não deveriam. Não pode rir. Exatamente, isso também é um sintoma de estresse, é um sintoma de desequilíbrio. Então, a pessoa deve ficar atenta. No blog que eu criei, o popcoaching.blogspot.com, ali tem algumas dicas sobre como manejar mais o estresse, como controlar esse diálogo interno. Quem quiser acessar e me enviar um e-mail, eu posso reencaminhar um teste, não substitui um diagnóstico médico em hipótese alguma, mas eu posso encaminhar um teste que a pessoa pode fazer facilmente, assinalar os sintomas que ocorrem ali no dia a dia dela, na rotina dela, pelo menos nas últimas duas semanas que aquilo ocorra com frequência. E tem ali uma pontuaçãozinha, é mais a título de esclarecimento para a pessoa se auto-observar e perceber quando ela está passando dos limites dela, porque o estresse a longo prazo, o estresse negativo, que a gente chama de de-estresse, ele causa uma série de prejuízos ao organismo, como o endurecimento das artérias, hipertensão, lesão do músculo cardíaco, ninguém pode viver dando mais do que o seu normal por muito tempo. A gente suporta níveis normais, aliás, nós precisamos de níveis adequados de adrenalina na nossa vida, nós precisamos de níveis adequados de estresse, senão nós não saímos do lugar, nós precisamos de motivação, nós precisamos de impulso, nós precisamos de desejo, precisamos de objetivos, de metas e o estresse nos ajuda. Imagina se um atleta, no momento da largada para a corrida, está totalmente relaxado, ele não vai sair. Ele vai ficar para trás, né? Ele vai ficar para trás, ele tem que estar com os músculos retezados em posição de combate, em posição de ataque, em posição para correr, pronto para aquele disparo. O problema é quando você está pronto para o disparo, sem que haja um disparo. E ficar pronto para o disparo por muito tempo faz com que você tenha uma bomba relógio dentro de si. Bom, a gente já tem uma participação por telefone. É quem que está esperando para falar com a gente? É Ivanilda de São Paulo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Ivanilda? Tudo bem. Então, fica à vontade, pode conversar com a nossa convidada. Ok. Olá, Ivanilda. Eu sou estudante de psicologia e eu já passei a ter uma série de problemas, como depressão, síndrome do pânico. Recentemente, há oito meses, eu perdi minha mãe de um acidente de carro, né? E foi meu filho que estava dirigindo. E desculpa que eu estou emocionada. Natural. E eu fui estudar psicologia para mim saber, foi uma válvula de escape para mim poder estar saindo mais do problema, né? E eu tenho uma série de dificuldades na hora de texto, de fazer resenha, né? E na hora da prova, assim, eu escuto o que o professor está falando, gravo as aulas. E quando eu chego em casa, deu aquele branco total. E na hora da prova, então, eu sou mal pra caramba. Depois que passa a prova, aí vem na minha cabeça o que o professor falou, tudo o que eu escutei antes da prova, como que eu faria para mim estar pegando melhor esse tipo de, sei lá, de matéria? Como que eu podia estar melhorando esse meu modo de entendimento, né? Ou se foi alguma coisa por causa do acidente que ficou dentro de mim, né? Que ainda está recente, né? Como que eu posso sair disso? Bom, Ivanilda, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns. Porque apesar de todas as dificuldades que você vem passando recentemente, você é uma vitoriosa e está aqui procurando ajuda e se expondo. Isso não é uma coisa que qualquer pessoa tem coragem de fazer. Parabéns pela tua coragem e pela tua força. Você pode muito mais do que você imagina. E justamente por poder muito mais do que você imagina, é que eu suponho o seguinte, você vem acumulando aí uma série de conflitos, uma série de traumas, uma série de perdas, que seria muito interessante que você tratasse de uma outra forma em terapia. Como você mesma falou, talvez tenha aí nessa sua motivação de buscar estudar psicologia algum desejo de resolver conflitos antigos, de resolver situações que ficaram pendentes aí no seu passado. Só que o estudo, a técnica, ficar do lado de cá dos livros, não nos ajuda muito nessa hora. Você vê, nós somos praticamente colegas, eu também sou psicóloga como você. E você está aqui pedindo minha ajuda, porque você está numa situação em que está vivendo o problema. Então, não basta você estudá-lo para que você consiga resolvê-lo. Amanhã sou eu que posso estar numa situação, vivenciando uma situação difícil e vou precisar procurar um profissional. Então, a recomendação primeira que eu daria a você é que você procurasse uma terapia, talvez mesmo na sua própria faculdade você encontre esse serviço, o apoio de um supervisor, o apoio de um professor, alguma pessoa experiente, alguém que possa te indicar justamente um serviço para que você possa também dar vazão. Porque, imagina, você está com o seu sistema sobrecarregado, você está com a sua energia sendo utilizada muito na atenção, na manutenção do dia a dia em conflito. Então, você precisa disponibilizar a energia para você, disponibilizar a energia para o seu cérebro processar as informações que vêm de fora. Eu imagino, eu não sei como é a sua vida fora da universidade, mas eu imagino que você tenha muitas outras tarefas para conduzir, né? Você perdeu entes queridos, enfim, você tem uma dor para trabalhar. Como é que uma pessoa pode estar atenta a conteúdos novos? Como é que uma pessoa pode estar 100% presente na sala de aula? Como é que uma pessoa pode dar tudo de si numa prova? Se ela tem tantas feridas para curar? Então, eu indicaria, em primeiro lugar, um tempo para você. Em segundo lugar, tratando praticamente da sua dificuldade de prestar atenção, da sua dificuldade de reter as informações, veja com o seu professor se é preciso, se é possível que você leve um gravador, talvez escutá-lo depois em casa, durante suas atividades, enquanto estiver tomando banho, ou cozinhando, ou lavando louça, possa ajudá-la a prestar mais atenção, porque provavelmente quando você está na faculdade, você está com a cabeça em casa. Então, quem sabe, quando você estiver em casa depois, você possa repassar a aula em áudio. Uma outra recomendação... Eu acho que ela até citou, desculpa, acho que ela até falou que ela grava a aula, mas na hora da prova dá o branco de qualquer jeito. Dá o branco, então... Significa que ela não está realmente ali, né? Tem uma tensão, o prejuízo não é na tensão, o prejuízo é na hora de recuperar a informação também. Então, quando você for para a prova, para a situação de estresse, tente pensar em todos os desafios que você já venceu tão brilhantemente, você chegou até esse ponto, você chegou a uma universidade, você passou por provas, você já fez prova, você conseguiu uma colocação. Então, você é vitoriosa, você é capaz de ser quantas vezes você quiser. Só que eu acho que a partir do momento que você entra na sala de aula, todo o resto tem que ficar do lado de fora. Agora, olha para aquela folha em branco e pense, eu estou aqui, eu tenho todos os conteúdos que eu preciso na minha mente e todos eles eu vou conseguir acessar agora. Veja bem, Vanilda, você não pode controlar as coisas que acontecem na sua vida, mas você pode monitorar o seu diálogo interno. Seja mais bondosa com você, fale mais calmamente, mais suavemente com você mesma. Eu tenho certeza que isso vai ajudar. Procure organizar o seu pensamento, procure estruturar o seu texto em partes. O que é mais importante dizer primeiro, como eu introduzo o assunto, depois como eu desenvolvo o assunto, o que eu penso a respeito sobre isso, tudo o que eu sei sobre esse assunto. E no final, como é que eu concluo, como é que eu amarro? Tem que ter uma ideia, tem que ter uma sobremesa, uma ideazinha saborosa extra. Então, procure organizar a sua aprendizagem em blocos e fazer pausas quando necessário entre um bloco e outro. Eu espero que eu tenha podido te ajudar um pouquinho e eu desejo para você muito sucesso, mais sucesso ainda, porque você já tem tido, comece a olhar a sua volta aquilo que está funcionando e aquilo que tem dado certo. Você vai ver que tem muita coisa aí. Tá certo. A gente agradece a participação da Ivanilda de São Paulo. O nosso tempo está passando muito rápido, já está na hora do intervalo. A gente para por dois minutinhos, já já a gente volta e tem mais sobre a tensão pré-vestibular. Até já. Tchau.